Entrevista de Fábio Matias e olha o que ele falou do Santos. A situação tática do jogo vem muito mais na questão estrutural, de a gente ter pelo menos uma profundidade de campo um pouco maior naquele momento, porque quando o Santos tem vantagem, o Santos baixa um pouco as linhas e dá mais espaço para a gente poder jogar. Ao segundo tempo a gente volta, tem oportunidades de fazer pelo menos um gol ali, mas ao final o Santos é mais efetivo, é mais eficiente e termina o jogo com a vitória. Então eles foram mais eficientes que a gente. Quando nós tivemos a oportunidade a gente não fez, eles foram desde o início agressivos, intensos e tiveram a vantagem de ter o resultado já no início do jogo, já aberto. E isso gera uma série de desconforto e gerou isso dentro do jogo para nós. E nós tivemos que, a partir daquele momento lá, mudar totalmente aquilo que tinha planejado em 10 minutos de jogo, para que a gente conseguisse pelo menos buscar ali, pelo menos um gol para tentar se recuperar dentro do jogo. Tem que ter, natural, essa cobrança vai existir. Com relação a isso, nós temos que ter os melhores jogadores mais preparados para o contexto do jogo, da questão também emocional, técnica e tática. Então a gente tem que ter isso. Se a gente não tiver essa parte também emocional andando junto com a parte de campo também, a gente vai acabar em algum momento sucumbindo. E hoje a gente percebeu que logo no início do jogo a gente tomou o gol, essa parte anímica ela veio. Ela veio já logo na parte inicial do jogo, a gente teve até as tentativas de buscar isso dentro do jogo, de competir. Teve as oportunidades de diminuir, mas não conseguiu diminuir o placar e o Santos foi mais efetivo, o Santos foi melhor. Tem entrevista de Fábio Matias, técnico do Coritiba, sobre a derrota do Coritiba sobre o Santos por 4 a 0. E aí